WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e menor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra não parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para falarmos aqui sobre PES 2022. Galera, nós iremos falar dessa vez sobre mais algumas novidades sobre o game que não trouxemos anteriormente. Então fique ligado no vídeo de hoje que vai ser muito, muito interessante. Só posso garantir para você, cara, você vai curtir para caramba. Então lembrando, desde o começo, já clica no gostei aqui abaixo. Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que eu tenho para trazer para vocês futuramente. Você vai conferir tudo aqui no canal. Então se inscreve aqui abaixo e vamos sem perder tempo, galera. Bora para o vídeo. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho, como eu falei para vocês, sobre PES. Mas lembrando, se você não deu uma olhada nos últimos vídeos aqui do canal, algumas pessoas não foram notificadas. No último vídeo, principalmente, eu trouxe algumas novidades sobre a DLC 6.0. Dá lá uma olhada, fechou? Para você ficar por dentro de tudo, mano. Não perder nenhuma informação sobre o PES, beleza? Bom, rapaziada, como vocês sabem, nós trouxemos alguns vídeos falando sobre algumas informações sobre o PES. E, é claro, recapitulando aqui um vídeo que eu trouxe há um tempo atrás. Vocês sabem que o PES já teve indiretamente, de forma não oficial, o seu primeiro anúncio, né, galera? Que foi através de um canal criado pela Korami lá no Japão. Ele já apresenta um novo nome do game, que será o Futebol, né, galera? E isso já é basicamente certeza. Nós já estamos escutindo isso desde quando surgiu o nome Futebol no PES 2020, né, galera? Que nós já estávamos suspeitando que teria alguma razão para eles terem colocado esse nome junto ao PES. E seria assim para fazer essa transição. E além também desse novo nome também mostrado, também tivemos de quebra liberado nenhuma imagem de divulgação, a imagem do lançamento, da data de lançamento do jogo, né, rapaziada? E você sabe sim que o jogo chegará no dia 20 de setembro, né, galera? E você sabe que isso, é claro, não é confirmado ainda, não é 100% oficial. Mas eu diria para vocês que é a data mais provável que nós temos, já que foi disponibilizada através até do próprio canal oficial da Konami. Então, apesar deles não terem falado diretamente que se trata da data de lançamento, eu diria, posso garantir para vocês, assegurar que é sim a data que deve ser lançado o PES 2022, né, rapaziada? Então vamos esperar por mais detalhes, beleza? Então espere até essa data que eu tenho certeza que teremos sim o PES, e não nessa data próxima dela, né, rapaziada? E além disso também, tivemos um novo clube que pode estar sendo retirado do jogo, já na próxima versão, que se trata de um parceiro, um dos únicos parceiros alemães que temos dentro do jogo, né, rapaziada? Como vocês sabem, a Bundesliga ainda por esse e pelo próximo ano também, terá essa exclusividade com a EA Sports, e isso impossibilitará o campeonato, como vocês sabem, de aparecer no PES. Já a Konami, por sua vez, tem o direito de licenciar três equipes do torneio. Atualmente temos o Bayern de Munique, o Bayern Leverkusen e também o Schalke 04. Só que como vocês sabem que acompanham o campeonato, o alemão já está ligado. O Schalke 04 já está praticamente rebaixado, né, cara? Praticamente com 0% de chances de conseguir permanecer na primeira divisão, rapaziada. A missão dele é quase impossível, é mais difícil do que a do Botafogo no Brasileirão passado, né, galera? Então, sim, tudo, ao que tudo indica, talvez, a Konami vá acertar com outra equipe. A Konami pode permanecer com o Schalke 04, mano, mesmo estando na segunda divisão? Até pode, né, rapaziada? Mas eu não sei, eu acho que a Konami não fará questão disso acontecer, porque a equipe na segunda divisão dá muito menos visibilidade, e ainda mais na péssima fase que o Schalke 04 se encontra realmente, né, rapaziada? Bom, mano, mas qual a equipe que eles podem trazer para o jogo, né? Como vocês sabem, temos algumas equipes que estão impossibilitadas de aparecer, principalmente o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund não pode vir, já esteve presente em versões anteriores, né, galera? Como vocês sabem, eles quebraram esse contrato com a Konami, pagaram a pequena multa, e está exclusivo da eSports, então não poderia vir o Borussia Dortmund. Mas uma equipe que eu gostaria muito de ver chegar no PS, isso vocês podem confirmar aqui embaixo, porque eu não sei se tem parceria ou não com a Konami, com o Kaiei, no caso, mas se tiver uma parceria, isso não poderia acontecer, que é o Heribu Leipzig, né, rapaziada? O Heribu Leipzig, que tem muitos jogadores de qualidade, já teve mais, né, cara? Quando tinha o time Werner, tinha outros jogadores também, mas infelizmente os jogadores saíram dessa equipe, mas mesmo assim continua sendo uma equipe muito forte do cenário alemão, né, galera? E eu gostaria muito de vê-la como parceira do PES. Deixa aqui nos comentários caso ela tenha parceria com a eSports, depois eu vou procurar saber, eu não sei. Mas caso tenha, a Konami terá que ver uma outra equipe para trazer, mas a Alemanha tem equipes de muita qualidade, é uma equipe que até o momento é impossível de vir, se trata, sim, do próprio Borussia Dortmund, né, galera? Então não teremos o Borussia Dortmund na próxima temporada, você sabe que na Alemanha não tem o FIFA Pro, por isso sim que as equipes estarão presentes mais uma vez nos outros da Europa, né, rapaziada? É claro, deve permanecer o Bayern Leverkusen junto ao Bayern de Munique com mais uma outra equipe alemã, né, galera? Qual você chuta? Além de tudo também, rapaziada, tivemos uma coisa bem interessante que eu achei muito legal, cara, muito legal mesmo, porque quem acompanhou sabe, quem está acompanhando o que está acontecendo no futebol mundial sabe sim que o Camp Nou está passando por reformas, não está passando ainda, ele tem um projeto bem bacana de já nos próximos anos apresentar um novo estádio, um novo projeto, bem bonito mesmo, né, galera? E muitas poucas pessoas perceberam, mas naquele trailer teaser lá do ano passado, em que eles liberaram falando sobre a Real Engine no PES 2022 da nova geração, eles mostraram já esse Camp Nou, né, rapaziada? E eu tenho recebido muitas perguntas se teríamos ou não esse Camp Nou presente no jogo, né, galera? Mas eu pude pesquisar algumas fontes, tanto o Renan Galvani falou sobre isso, o e-Broad, muitos pessoas, muitos fóruns, muitos blogs falaram sobre essa possibilidade e que é real, galera. Talvez sim tenhamos os dois Camp Nou presentes no PES 2022, né, galera? E é difícil não termos o novo Camp Nou, já que foi apresentado no próprio trailer da nova geração, então a possibilidade é muito grande, não faz sentido eles mostrarem o novo Camp Nou que será reformado e não ter ele dentro do jogo, né, galera? Então devemos ter esse novo estádio chegando e a probabilidade mais provável, né, galera, que aconteça é que tenhamos os dois Camp Nou, a versão antiga, que é a versão clássica que temos atualmente, e também a versão atualizada, que será, assim, a versão reformada, né, rapaziada? E isso eu achei muito bacana, teremos esses dois Camp Nou como opção, isso é show de bola, né, cara? Show demais, vai ser muito legal jogar em ambos os estádios, pelo menos um estádio que nós sabemos que pode chegar já no PES, já que nenhum outro indicativo demonstra que algum outro estádio deve chegar, principalmente brasileiro, né, galera? E a outra informação também que surgiu, né, rapaziada, é que nós tínhamos aquela dúvida que se talvez o Lionel Messi permaneceria no Barcelona na próxima temporada, ainda temos essa dúvida porque ninguém sabe, né, como vocês sabem, o contrato dele termina em junho, e ninguém sabe, não se sabe se o contrato dele será ou não renovado, né, rapaziada? E vocês sabem que pelo Messi ser o garoto propaganda do PSG há de alguns anos, e, é claro, com as parcerias da equipe do Barcelona, isso implicaria diretamente no game, né, se ele sairia ou não sairia do game. Você sabe que o destino mais provável dele chega a ser o PSG e o Master City, como vocês sabem, nenhum dos dois são parceiros da Acronomy, muito pelo contrário, são parceiros do FIFA, né, rapaziada? Então isso possibilitaria com que o Messi pudesse ser um garoto propaganda do FIFA, né, galera? E se ele for para alguma dessas equipes, isso vai facilitar bem mais, e é claro que, obviamente, ele estaria deixando o PSG como um garoto propaganda, só que uma informação que saiu, é claro que é um rumor, ninguém sabe ainda do que vai acontecer, mas hoje eu vi muitas pessoas falando, muitas páginas renomadas falando de esporte, que o Messi sim deve renovar com o Barcelona por mais duas temporadas, é claro, é difícil saber, porque até a temporada passada ele queria sair do Barcelona, ele ganhou a Copa do Reis, tá, com chances reais de vencer a La Liga, então talvez isso sim possa mudar a opinião do jogador, mas o que nós temos até agora é que estão falando sim que o Messi deve renovar com o Barcelona por mais duas temporadas, e é claro que se isso acontecer, ele deve permanecer como um garoto propaganda do PES, para o PES 2022 também tem rumores falando que não teremos só o Messi na capa, mas também teremos os dois, Messi e Cristiano Ronaldo, né, rapaziada, na capa do PES. É claro que a Coramia me parece que é carente de parceria, porque sempre quer destacar todas as parcerias que tem, nunca vi fazer uma capa com o Davis, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, e esse outro jogador eu esqueci, né, cara, que tá presente na capa, né, velho, que é o Rashford, né, rapaziada, o Rashford, mas não vem ao caso agora, eles poderiam muito bem fazer na capa só com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, que já seriam destaques enormes, né, galera, pra capa, e sim, ao que parece, o PES 2022 contará com o Messi e o Cristiano Ronaldo na capa, né, rapaziada. É claro que já acabou todo aquele burburinho dessa nova parceria, e há dois anos já eles estão com essa parceria com o Borussia Dortmund, com o Bayern de Munique e com o Manchester United, então não precisa destacar eles em todas as capas. E eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também prefeririam ter uma capa só de Messi e Cristiano Ronaldo. Seria muito bacana ter os dois como garotos de propaganda, uma arte muito bacana dos dois no menu do game. É claro que o Messi, se continuar no Barcelona, já é praticamente certeza que ele será a capa do jogo, que ele será o garoto de propaganda por questões óbvias, além de estar já há alguns anos, já há quatro anos, desde o PES 2017, ele é o garoto de propaganda do PES, depois veio o Coutinho, depois houve algumas trocas, mas no sentido é ele, né, rapaziada, o principal. E é claro que o trailer do PES 2022 apresentou ele entrando no Camp Nou, então não seria outra pessoa do que ele para ser o garoto de propaganda. Então posso assegurar para vocês, se o Messi permanecer no Barcelona, ele será o garoto de propaganda do PES, né, rapaziada, isso é certeza. Agora, a nossa dúvida é saber se eles terão o Cristiano Ronaldo ao lado do Messi, isso acho que acontecerá, porque o Cristiano Ronaldo também é um dos garotos propagandas do PES 2021, season update, e tem maneira melhor do que começar na nova geração já com essas duas estrelas, essas duas lendas presentes na capa como garoto de propaganda? Eu acho que não, né, cara? Então sim, galera, temos fortes informações, fortes rumores falando que sim, teremos o Messi e o Cristiano Ronaldo presentes na capa do PES 2022, né, galera? Eu acho que isso, mano, vai agitar e muito, né, galera? Vai ser muito bacana ter os dois jogadores como destaque da franquia nessa temporada. E aí, o que vocês acharam dessas informações? Eu tenho uma lista maior com outras informações que eu tenho para trazer em um vídeo futuro, não dá para falar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né, rapaziada? Então espero que vocês tenham curtido. Lembrando, se puder deixar o seu gostei aqui abaixo, se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês nas próximas semanas. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima e... Falou! 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 Obrigado.